Quanto isso vem mais um, mais um de qualidade em DJ É o CDzão aí, Grupo Elite do 3 Quarto Canaleta Digital, 17 do AM Poeta dos Caminhoneiros, Estúdio Modernagem Bix E o 036 tá por aí, vai ser no pezinho né Eita o pezinho, rapidão do frango, o Amarok 2018 hein Negócio ali, 970 chipado e após Representando com força, a quinta parte Paranaense Eita o pezinho, o CDzão galera E o 039 Vai ser Luiz Galo hein E o Galo tá por aí Como que percorre ali O tapetão do estádio de São Paulo hein Em alto gire a voz Mais uma canção chipada pra turma dos horários É o CDzão volume 1 Grupo Elite do 3 Quarto Ó o CDzão galera Porque toda a realidade um dia foi sonhada hein É desse modelo aí E o Corocó hein E o 040 Vai ser no Isaías hein Isaías ali Unidade 040 O R.A. de Lacerda Então Lacerda Isaías E o Corriá e Lacerda E a voz é dois nomes hein Nós fala tudinho Na contenção ali Dos guincheiros né Da região de Santa Bárbara do Oeste São Paulo é o rancho Mandando um forte abraço com dois braços hein A toda turma do grupo Elite do 3 Quarto E os irmãos guincheiros Ó o CDzão meu Brasil Balançando as estruturas Do Brasil Alto índice de sucesso No Globo Terrestre CDzão volume 1 Grupo Elite Do 3 Quarto A voz aí Ó é todos os caminhões Vai Pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar O jeito de te esquecer Até que Então meu Brasil Legal assim Ó o CDzão hein Elite Do 3 Quarto Querendo mesmo em Volume 1 DJ É difícil e até chato de evitar Tchau Tchau